Salve, salve galera, aqui é o Band 137 Natalzão chegando aí E aí galerinha, arranquei o escapamento do bode A descarguinha da G-Scape Bati uma aguinha pra tirar um pouco da poeira aí Que tava muito cheia de poeira Dá um testezinho aqui na rua pra ver Como vai ficar o som aí da motoca Vamos ver aí, será que ficou muito barulhenta? A motinha tá meio molhada Passei um pano aqui pra tirar a água Tava cheio de pelo Depois eu lavei ela direitinho Vamos testar aqui o barulho da XJ Nossa lente Só pipoco não vai doer Se liga E aí família, comenta aí Será que o barulho é? Ficou dando muito pipoco Ai o XJ tá um barulhento Escapamento direto Guardar o bode Agora eu vou bater uma aguinha nela Pra tirar a sujeira Que tá bem suja Mas é isso aí família Comenta aí O que que vocês achou aí Da moto sem Sem a descarga do escape Daqui a pouco eu vou montar de novo aí Que eu não gostei muito do som O som ficou estralando muito Vou montar de novo a ponteirinha da G-Scape Mas tá aí O XJ estão Cucando direto É nóis O XJ está aqui com a ponteirinha da G-Scape O XJ está aqui com a ponteirinha da G-Scape